E a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima foi a entrevistada de hoje no programa Bom Dia Ministra. Marina Silva destacou a importância da cúpula da Amazônia e as ações integradas de combate ao desmatamento. A entrevista desta vez com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima Marina Silva foi direto de Belém, onde ela participou de encontro com chefes de Estado de oito países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Fazem 14 anos que nós não tínhamos uma reunião dos presidentes que compõem o Tratado de Cooperação da Amazônia. E esse espaço de tempo foi prejudicial ao andamento de políticas regionais que nos leve a enfrentar o problema do desmatamento, da desigualdade social, do abandono das comunidades indígenas, quando se pensa na região amazônica. Marina Silva também falou sobre desmatamento e a meta do governo brasileiro de zerá-lo até 2030. O nosso governo, desde que assumiu, tem trabalhado incansavelmente, principalmente as ações do Ibama e do ICMBio, para que a gente, em conjunto com outros parceiros e os governos estaduais, possamos arrefecer a curva de desmatamento, que estava em alta. Para alcançar essa meta, diversas ações já vêm sendo realizadas, entre elas, o aumento das operações de fiscalização. Nesses primeiros sete meses do governo do presidente Lula, nós aumentamos a capacidade de fiscalização do Ibama e do ICMBio em quase 200%. E conseguimos uma queda do desmatamento do Brasil, nesses sete primeiros meses, de 42%. O mês de julho, que é um dos meses mais difíceis, que temos um pico de desmatamento, a queda foi de 66% e uma queda que foi nos mais diferentes estados da Amazônia e em vários municípios. Na data em que se comemora o Dia Internacional dos Povos Indígenas, Marina Silva também falou sobre a importância da população tradicional para uma Amazônia preservada. O respeito e o compromisso de reparar tudo aquilo de injustiça que aconteceu com essas comunidades. O tema proteção dos biomas também foi abordado. Nós vamos ter os planos de prevenção e controle do desmatamento de todos os biomas. Nós já terminamos o plano de combate ao desmatamento da Amazônia, já conseguimos os primeiros resultados. Estamos agora fazendo o plano de prevenção e controle do desmatamento do Cerrado. Marina Silva também anunciou que o governo federal está trabalhando para criar unidades de conservação em torno da terra indígena Yanomami. E é preciso que se tenha políticas e recursos para atender esses povos na demarcação de sua terra, no atendimento de saúde de forma particularizada, customizada para os povos indígenas, adequada para eles e também na parte de educação. E falou sobre a criação do Bolsa Verde. Nós acabamos de lançar aqui, eu e o ministro Paulo Teixeira, o Bolsa Verde, que é o pagamento por serviços ambientais das comunidades que protegem a floresta. Tudo isso são benefícios que são importantes para que a gente, como você disse, não seja só agenda de comando e controle. Então, vamos lá.